Um encontro que promete agitar a cidade de Linhares e atrair não só amantes de veículos sobre duas rodas, mas milhares de espectadores de toda a região. O quarto encontro de motociclistas de Linhares acontece nos dias 19 e 20 de junho, no bairro Três Barras. Correndo contra o tempo para oferecer a melhor estrutura a quem for prestigiar os shows, os organizadores têm feito reuniões periódicas para discutir os detalhes do encontro. A expectativa em relação ao ano passado é que venha muito mais integrantes, porque a cada ano que a gente vai se programando para fazer esse evento, vai ficando mais falado no âmbito nacional, regional. Quatro bandas de rock, muito rock and roll. Rock and roll não pode faltar, né? Não, não pode faltar. No motociclismo não pode faltar. Além das bandas de rock, vão ter apresentações também, inclusive acrobacia sobre roda, né? Com certeza, e teremos a apresentação do motoqueiro fantasma, que é no palco, a presença às nove e meia da noite. Agora, um evento que com certeza, para nenhum motociclista, espectador aqui de Linhares, botar defeito, tem que comparecer, né? Comparecer, e quem puder trazer também um quilo de alimento não perecível, será bem aceito, porque a gente faz o evento, mas esse evento também é beneficente para arrecadar alimento para pessoas que estão necessitando aqui em Linhares. Uma forma de promover alegria e integração entre motociclistas, mas também ajudar quem precisa, né? A quem precisa. A gente está junto com a FOMOL aqui, que é a Associação de Moradores de Três Barros aqui de Linhares. Bom, expectativa total então, só para a chegada do dia do grande evento, e antes disso, claro, essas reuniões, esses encontros de organização, né? Com certeza. Esperamos todos aqui, todos estão convidados de Linhares e fora de todos, Estado e Espírito Santo também. O evento, que movimenta o comércio e o setor hoteleiro por causa do grande número de visitantes de outras cidades, este ano conta com o apoio da Rede Sim Linhares. É uma satisfação muito grande estar com essa parceria com a TV Sim, com esse apoio total, que Linhares está crescendo, ciclismo, cada dia aumenta mais, e com certeza vai atrair muito mais público com o apoio de vocês, e estamos honrados e felizes por isso, porque ano passado tivemos uma falha. Tivemos uma marcação na televisão que veio aqui, falou que iria nos apoiar, no último dia da festa, cancelou e deixou a gente na mão. Então estamos felizes com vocês por esse apoio, que vão continuar a parceria. Esse projeto nosso é para crescer, o ciclismo Linhares está crescendo 100% dia a dia, e esperamos todo esse apoio da população que venha nos prestigiar e comparecer em massa nesses dois grandes dias em Linhares.